Olha, dentro dos meus olhos, vê quanta tristeza de chorar por ti, por ti. Olha, eu já não podia mais viver sozinho e por isso eu estou aqui. Essa música foi composta só por Roberto Carlos, naquele hiato em que os dois ficaram de mal um com o outro, ele e Erasmo. Entre 66 e 67, Erasmo fazendo música sozinho, Roberto sozinho, embora continuasse apresentando o programa Jovem Guarda, seguindo o script. Depois voltaram as pazes para o bem da música popular brasileira. Roberto Carlos fez essa música para o LP Em Ritmo de Aventura, de 1967. Ele também aparece no filme Em Ritmo de Aventura, quando ele simula estar compondo essa música. Na verdade a música já estava gravada no LP e tem a participação do cravista Roberto de Regina, hoje com 94 anos, que ele faz aquele cravo no início. É o cravo é um antigo piano. É o Roberto de Regina. Pois bem, será que ele fez essa música sentindo a falta do amigo Erasmo Carlos, hein? Não sei. Mas uma música muito bonita, 1967. Que saudade eu chorei, e até pensei que ia morrer. Juro que eu não sabia que viver sem ti, eu não poderia. Olha, quero te dizer, todo aquele pranto que chorei por ti, por ti, tinha uma saudade imensa de alguém que pensa, me morre por ti. Toda música tem história. Toda música tem história.